Então vamos nessa rapaziada, novo nosso bom partido aí no Grenal da Barra Valeu Juliano, mais uma vez a oportunidade Sou colorado, vamos reforçar esse time Alô derrame O sonho não quis acordar, mas tem o que pensar no chão Ressuscita a minha emoção, tentar de novo ser feliz Sem negar, como perde um coração E te amei, com toda a força do amor Vou muito além do meu querer, te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas se confundo pra depois, chegou ao final, tem saída Te amei, te amei, com toda a força do amor Foi muito além do meu querer, te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas se confundo pra depois, chegou ao final, tem saída Você eu viveria, com mais lindo sombra de amor Eu te vivo a chorar, meu universo te salvou E quem me fez assim, perdido sem saber de mim Você não sabe o quanto eu te amei O sonho não quis acordar, mas tem o que pensar no chão Ressuscita a minha emoção, tentar de novo ser feliz Se entregar, como perde um coração Te amei, com toda a força do amor Vou muito além do meu querer, te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas se confundo pra depois, chegou ao final, tem saída Mas se confundo pra depois, chegou ao final, tem saída Te amei, te amei Com toda a força do amor Foi muito além do meu querer, te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas se confundo pra depois, chegou ao final, tem saída Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas se confundo pra depois, chegou ao final, tem saída É grande trabalho Salve Arlindo Cruz, coisa linda, novo nosso bom partido